Violência nua e crua Diverciamos diariamente Onde o tapa na pantera Gera vítimas inocentes Endorpecendo pobres jovens Adolescentes Feridos, corrompidos No seu âmago brutalmente A iniciação Sempre acontece Pela curiosidade Você será induzido A mentir A roubar e matar Por ela Fuja meu jovem irmão Enquanto é tempo antes da sequela Preserve o seu maior triunfo E almeja sua liberdade Não se encante Não se deixe iludir Jamais experimente Pois ela o transformará Desde já No pior delinquente Sua manifestação Medonha Alienante Avassaladora Revela sua ação Impiedosa Alucinógena E escravizadora A iniciação A iniciação Sempre acontece Perra curiosidade Você será induzido Induzido a mentir, a roubar e matar por ela Fuja meu jovem irmão, enquanto é tempo antes da sequela Preserve o seu maior triunfo e almeja a sua liberdade Não se encante, não se deixe iludir, jamais experimente Pois ela o transformará desde já no pior delinquente Sua manifestação medonha, alienante e avassaladora Revela sua ação impiedosa, alucinógena e escravizadora Não se encante, não se deixe iludir, jamais experimente Pois ela o transformará desde já no pior delinquente Sua manifestação medonha, alienante e avassaladora Revela sua ação impiedosa, alucinógena e escravizadora Não se encante, não se deixe iludir Não se encante, não se deixe iludir